Ó, Dio, uma cartilha pra quê, Geninho? Vai me enganar que você vai pra escola agora. Mas nós não tínhamos combinado lá em São Paulo que quando a gente viesse pro Rio de Janeiro você só ia na escola no ano que vem de novo. Mãe, mas a senhora acha que se eu fosse mesmo pro colégio eu ia precisar de cartilha? É pro Soró, eu quero ensinar ele a ler e a escrever. Ó, Dio, ó, quanto é belo. Mamã Vitória, você ouviu, mamãe. Brava, bravíssimo, Geninho. Faz muito bem ensinar o amigo. Mas dá logo esse dinheiro, loretta, pra comprar cartilha. Vai, caro, vai. Ai, quanto sei bello. Eu vou correndo, já volto se é só, filho. Eu vou correndo. Eu vou correndo. Música Música Posso saber o que o senhor está procurando aqui dentro do quarto da Mama Vitória? Estou esperando o senhor Luigi. Esperando o que, Loreta? O que você está esperando? Uma explicação. Você sabe que Mama Vitória não gosta que a gente entre aqui neste quarto sem ordem dela? Aqui não se entra assim mais nem menos. Até para fazer limpeza aqui precisa avisar ela. Ah! O que foi? Não é que isto aqui é o quarto da Mama Vitória? Que horror! Mas que coisa estranha, Loreta! Olha, entrei aqui no escuro, por isso eu não percebi nada. Mas bem que eu achei que não era meu quarto. Porque eu não vi nada do geninho espalhado pelo chão, não é mesmo? Loreta, vamos fazer o seguinte, vamos embora. Mama Vitória, eu não gosto que ninguém fique no quarto dela sem autorização. Imagina se ela percebe que eu estou aqui. Para com isso, para com isso, não pensa você que eu vou engolir essa disculpa esfarrapada. Mas que disculpa esfarrapada, Loreta? Que outro razão emotivo podia ter para entrar no quarto da Mama Vitória, menina? Foi um engano. Sério porque foi engano. Foi um ledo engano. A tua missão secreta, por exemplo. Gigio! Gigio! E eu não ouvi a tua explicação ainda. Vá bem, querida Loreta. Você já deu a explicação, entende? Essa minha excursão no quarto da Mama Vitória faz parte de uma missão secreta que foi encomendada pelo meu amigo Ciro. Gigio, por favor. Você me brinca com o que você quiser. Você me inventa a confusão que você quiser, mas se não me mexe nada no quarto da Mama Vitória, pelo amor de Dio. Mas que faz o favor de não me perseguir mais? Chega! E eu? Você? Perseguindo você? Você. Mas sei mato. Eu vim aqui porque... Porque eu vim buscar um dinheiro no quarto para dar para o Geninho para comprar uma cartilha. Ah! Buscar dinheiro no quarto da Mama Vitória para comprar uma cartilha para o Geninho. Ah! Mas aqui não é feio, acelerada. Mas sabe o que você é? Você é uma espiona. Uma espiona. Põe atrás de mim, depois... Para o Guido, não conta tudo por ele, mas... Mas, mas, mas... Não vou te contar nada, querida Loreta. Nada. Você não vai ficar sabendo de nada. Não vou te deixar contar nada. Sabe? Nada. Nada.